Salve corredores, está começando para você que assiste pela web mais um quadro corremos do programa fôlego mais uma chance que eu tenho de falar para você o que eu achei de uma prova essa prova é uma prova muito diferente eu particularmente acho muito bacana não é todo mundo que gosta ela causa sensações diferentes nas pessoas mas eu acho uma prova diferente e por conta de ser diferente sempre é legal tudo que é igual é monótono tudo que é diferente é bacana bom não tem nada mais diferente do que isso aqui ó essa é a Boost Endless Run o desafio Boost que seria mais fácil se ela chamasse 10 mais 5 mais 1 não seria mais fácil porque ela não chama 10 mais 5 mais 1 chama Boost Endless Run não sei também mas o nome não muda a minha opinião trata-se de uma prova muito bacana se você quer saber as minhas opiniões a minha avaliação e a ficha técnica desse evento aqui Boost Endless Run ou 10 mais 5 mais 1 não sai daí está começando mais um quadro corremos do programa fôlego Boost Endless Run muito bem no ano passado a gente participou desse evento de uma maneira muito completa conversei com muita gente dentro da Didas antes de cobrir esse evento entrevistei o Marcos Paulo Reis entrevistei o doutor Gustavo Malhoca não fiz um teaser do programa fui lá na Run Base entrevistei o pessoal foi super legal que era um conceito novo era uma prova que se propunha a trazer um novo desafio para o corredor e só por isso ela já me ganhava porque eu acho que o legal é a gente está sempre buscando coisas novas é o ano passado quando a prova aconteceu ela teve um a gente teve um feedback bem heterogêneo dos corredores muita gente adorou o evento e outras pessoas tiveram uma uma reação negativa mas a gente não tinha como tomar por base exatamente a impressão real do corredor porque no ano passado a gente teve alguns problemas na organização e alguma alguns empecilhos do ponto de vista de espera entre uma parte do evento e outra que esse ano não aconteceram então esse ano dá pra você ter uma noção real do que será do que foi e do que será nas próximas edições a 10 mais 5 mais 1 a boost endless run e vou te falar nesse ano foi mais bacana que no ano passado vamos lá vamos começar falando sobre kit entrega de kit e estruturas da prova a entrega do kit na loja da adidas do shopping mirapuera um kit muito bacana essa aqui é a sacolinha da boost endless run uma sacolinha legal da adidas material bacana sempre quando tem uma chancela de uma marca de qualidade o kit acaba vindo bacana a gente porque são produtos que a gente já sabe procedência não tem aquela camisetinha que é que é feita na esquina então são produtos bacanas bom material dentro do kit aqui um guia para falar sobre os dois eventos o evento aconteceu em são paulo agora no dia 13 de setembro e no rio acontece no dia 18 de outubro então você pode é olhar ver o material que fala sobre as duas etapas e aqui um promocional do hotel ibis dando um desconto na diária para quem mora em são paulo quer correr no rio e para quem mora no rio quer correr são paulo interessante bacana uma atenção com o corredor uma outra atenção com o corredor está aqui ó esse é um informativo que dá 15% de desconto na compra de produtos adidas nas lojas adidas legal participou do evento ganha 15% de desconto super legal também mostra uma atenção com o corredor e aqui uma programação que é o que a gente sempre fala programação e manual da corrida é algo que deveria ter em todas as provas porque porque é fundamental para o corredor saber se programar o horário que ele tem que chegar onde vai parar o carro qual a hora da entrega do kit que hora acaba entrega do kit que hora que ele pega o chip e nesse caso a prova teve entrega de kit e entrega de chip separados no caso dessa prova ela tem uma camiseta de finish onde ele pega a camiseta de finish que hora ele pega tudo isso é muito importante no caso da boost and the run por ser uma corrida que tem três etapas 10 quilômetros mais 5 quilômetros mais um quilômetro todos esses horários eles causam dúvida e causam reações aí nas pessoas tem gente que acaba a prova de 10 e está morto que está cansado quer descansar a reação das pessoas ao próximo etapa é diferente dependendo da pessoa então você programar com horários tudo certinho o cara depois não tem como reclamar dos horários é que horas as as etapas da prova aconteceram então muito bacana parabéns pra adidas no mais que temos aqui eu já tirei a minha camiseta tá lavando não vou mostrar pra vocês mas é uma camiseta sensacional talvez uma das camisetas mais bonitas é da de corrida do ano e vou falar mariana coloca uma imagem da camiseta da da boost and the run são paulo pessoal vê aliás enquanto vou falando se você quiser colocar imagens da prova também fique à vontade para fazer isso mas vamos lá temos aqui 10% de desconto da continental pneus que era parceira do evento inclusive a continental estampou a sua logomarca aqui na parte de trás da medalha e aliás que medalha em amigo vamos combinar que medalha diferente cara muito legal pô nunca pensei que que essa medalha seria assim olha que doida é o nome da corrida achei achei muito legal vamos lá no mais que mais nós temos aqui putz aqui o negócio que eu sempre falo gente sempre falo manual dos calçados da adidas é não é uma prova autoral não é pra falar da adidas adidas não produz calçados então vamos propor aqui um tutorial mostrando os calçados as tecnologias usadas em cada calçado contar um pouquinho da run base muita muito material interessante toda prova autoral deveria ter um material como esse a mizuno fez isso não mas não ref esse ano a ex que se deixou a desejar falou só sobre o nimbus mas podia ter falado sobre os outros calçados também mas é muito legal isso porque cara tira dúvida sobre o calçado que ele quer usar a prova foi feita para promover o produto o produto dele é tênis então nada melhor do que ter um manualzinho sobre tênis dentro do do kit do corredor me economizaria muitas respostas a e-mails então obrigado adidas tá aqui manualzinho muito bacana no mais a camiseta que eu já falei e aqui uma viseira de excelente qualidade adidas clima light aqui mostrar pra você uma viseirinha da adidas bacana pra caramba estava todo mundo usando a viseira depois da prova aí veio aqui também um polenguinho um joguinho de chave da continental legal o importante é temos um kit bacana recheado com muita coisa para o corredor coisas de primeiríssima qualidade e além disso tudo tem uma camiseta de finisher você faz os dez quilômetros descansa faz os cinco quilômetros chegou nas duas etapas vai lá e retira sua camiseta de finisher o lado negativo é que acabou algumas numerações teve muita gente indo buscar a camiseta de finisher no final e não tinha numeração que era a numeração adequada para ela então isso foi um probleminha mas tirando isso foram raros os problemas que é dentro desse evento tá gente comparado com o evento do ano passado foi 100 vezes melhor primeiro nós tivemos um evento realizado dentro do cp usp dentro da parte de esportes do centro de esportes da usp então pra você parar o carro na usp é mais fácil pra você se locomover até lá é mais fácil do que era no jockey no ano passado então as pessoas conseguiram chegar com o tempo a estrutura na usp acomoda a quantidade de corredores e dentro da pista de atletismo se montou uma grande arena é a tenda da arena que foi montada no jockey no ano passado talvez fosse maior do que a desse ano mas a tenda desse ano atendeu demais o corredor e as tendas de recuperação que é o bacana dessa prova porque essa prova nada mais é do que uma prova para estimular a recuperação muscular você corre 10 aí você tem várias ações de recuperação muscular crioterapia massagem né o gelo você tem o choquinho que você coloca aquelas aquelas os pernitos que você coloca que dão choque na musculatura ajuda a reativar a musculatura várias ações propostas ali pelo doutor gustavo malhoca que tem entrevista com ele no ar mostra aí maria a cara do gustavo da entrevista pra mim falando sobre a recuperação muscular e isso é um grande lance dessa prova é propor um desafio diferente e propor também recuperações para que essas pessoas encarem esse desafio então nesse ponto nesse ano tinha mais estruturas as pessoas todas conseguiram participar da recuperação quem quis participar conseguiu teve um aquecimento mais bacana um alongamento mais bacana e a adidas propôs um grande telão muito grande para colocar ali os resultados e nesse ano a gente não teve problemas com o resultado como tivemos no ano passado no ano passado entre o 10 e o 5 teve uma espera muito longa a prova dos 10 começou a 7 a do 5 só largou as 9 e meia nesse ano não ela começou a 7 largou as 8 45 para o 5 então a recuperação foi mais curta sim mas você também não deixa o corpo esfriar então foi bacana o corpo ainda estava quente a hora que você foi para o 5 a sua teve menos dificuldade eu tive menos dificuldade de encarar o 5 do que tive no ano passado e no ano passado teve um problema sério muita gente correndo com o chip de outras pessoas né que é o problema de educação do corredor brasileiro então para eles até eles selecionarem realmente quem tinha se qualificado por um quilômetro demorou demais a largada de um quilômetro foi quase meio dia nesse ano não a coisa funcionou certinho a gente teve menos casos teve alguns que eu fiquei sabendo mas teve menos casos de gente correndo com chip de outras pessoas e aí você teve uma largada mais cedo e o evento terminou mais cedo que todo mundo espera que aconteça no mais a prova dentro da usp é mais legal do que a prova na lineu nenhuma das duas é meu sonho de consumo se você me perguntar se eu gosto de correr dentro da usp numa prova eu não gosto pra mim é igual fazer festa de fim de ano dentro da firma legal você fazer festa de fim de ano é ir para um lugar diferente não fazer a festa dentro do lugar que você está acostumado e correr uma prova ainda usp é correr num lugar que todo mundo está acostumado a treinar não é legal é monótona a politécnica é chata mas a lineu também é chata a pedroso também é chata como era no ano passado são raros os espaços que são paulo possui para fazer uma grande arena de largada de chegada como essa prova precisa essa prova precisa de uma grande arena de largada de chegada caso contrário ela não existe ela não tem as recuperações musculares ela não oferece a estrutura que ela precisa oferecer então nesse caso a gente abre um parênteses e aceita a usp de braços abertos porque funcionou direito a prova foi plana bem arborizada o dia ajudou e a estrutura de recuperação muscular montada dentro da pista de atletismo da usp foi muito bacana muito bem feita pela adidas certo um pouquinho de demora na fila do guarda volume se eu não tivesse o apoio da assessoria de imprensa que me convidou para participar do evento eu teria perdido a largada isso foi um ponto negativo então na entrega do chip na volta para receber a medalha uma fila também que acumulava muita gente não entendi porque talvez faltasse um funil com um pouco mais de espaços para você devolver o chip e retirar o seu kit de participação e uma coisa que eu acho isso é um ponto negativo uma coisa que eu achei positiva desse ano é que assim eles fizeram a largada do 10 acabou o 10 teve recuperação aí quando fizeram a largada do 5 eles deixaram um tempo em aberto para você passar no pórtico e você não precisava estar ali todo mundo esperando a largada do 5 então abriu-se o pórtico você passa e aí é no chip então você passou no pórtico aí seu tempo vai contabilizar depois quando você passar de volta é legal é legal pra caramba você não tem que concentrar todas as pessoas para largada depois dissipar as pessoas para recuperação depois concentrar de novo o que tomaria tempo então depende muito da iniciativa do corredor e isso é bacana da parte da adidas é incentivar a iniciativa da educação do corredor achei muito bacana no mais não tínhamos tapete no final da da politécnica que podia causar algum problema eu não fiquei sabendo de nenhum problema mas vamos ver no decorrer da semana se a gente descobre algum problema se um problema aconteceu do ponto de vista de manipulação aí de resultado gente que corta caminho mas até o momento eu não recebi nenhum e mail nenhum tipo de reclamação a prova foi realmente muito redonda e a participação do público foi muito legal e eu acho bacana enaltecer nesse evento é que é um evento diferente e a gente está sempre participando de provas de 10 quilômetros ou então meias maratonas ou então aquela prova de 10 milhas é difícil você pegar um evento que você propõe uma corrida com uma recuperação e mais uma outra etapa isso é muito legal do ponto de vista da diz é um pacote que eu acho que já deu certo provavelmente em 2016 voltará com força total certo bom essa foi minha avaliação eu corri a boost endless run pela segunda vez pela segunda vez eu não fui para o mil todo mundo me pergunta se você foi classificado para mim não gente eu não primeiro que eu não corro com esse intuito eu corro gravando com a câmera então eu paro o filme muita gente me viu tiraram foto e foto com muita gente foi legal pra caramba mas se eu quiser participar do mil eu tenho que correr pra morte e mesmo assim não sei se eu conseguiria no sistema gabarito pra isso tempo pra isso mas é toda vez eu gosto de participar porque eu gosto de interagir com o público então pra mim é uma participação mesmo então dificilmente vocês vão ver correndo o mil mil metros mas foi muito legal o evento bacana pra caramba as pessoas participaram gostaram demais e você vê satisfação no olhar do corredor e não é difícil agradar o corredor é só entregar uma coisa bacana de competência e adidas fez isso esse foi meu review da boost endless run a 10 mais 5 mais 1 que é a prova que deveria chamar 10 mais 5 mais 1 porque que você não chama adidas chama de 10 mais 5 mais 1 mas legal esse foi mais um review do programa fôlego mais um corremos espero que vocês tenham gostado semana que vem tem mais essa aqui vai lá falar para o mural você já sabe vou pendurar olha lá se liga tá lá 10 mais 5 mais 1 feita até a próxima grande abraço tchau gostou do programa tem um botãozinho aqui embaixo tá escrito inscreva-se se você não tem conta no youtube entra faz um e-mail do gmail então cadastra seu e-mail abre uma conta no youtube que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta se você gostou do canal do fôlego vai lá inscreva-se que toda semana na segunda-feira tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um testamos toda semana um tênis novo que a gente apresenta para você então vai lá inscreva-se no canal faça parte dessa família que é voltada para a corrida que gosta de produtos para a corrida fica sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você certo valeu grande abraço e tchau e aí